Todo Tibiano Raiz já jogou Tibia 7.4? Não, aí você tá me tirando né meu parça. Eu nasci em 2008, tenho 14 anos e nunca joguei isso aí, nem sei o que é. E agora? Agora? E agora você vai vir comigo que eu te apresento o Light Retro 7.4! O OTA mais julgado do momento! Relembre as lendas que fizeram história do Tibia. Todas as mecânicas, quests e mapa idênticos ao da época. Itens lendários! Drope um item de voz do Light Retro e venda por fãs, fortes e dinheiro. Cris só conta agora, lightretro.com.br e vencer o Tibia no Raiz. Ó, vou me falar os nerfs que teve importantes. Ingnon, Prona, foram 4 nerfs. Primeiro, aumentou em 10% o HP dos bichos. Segundo, o Dodge escala mais, ou seja, quanto mais nível Hazard, os bichos vão dar mais Dodge do que dão atualmente. Terceiro, os bichos estão batendo mais, que já batiam pra caramba e vão bater mais ainda. Quarto, os bichos estão dando menos Dodge. Ou seja, 4 nerfs que não prona. E Nina aqui na aguinha, no cicelo do Fear aqui, você não pode mais usar o Herup. Aquele Herup que a gente já usava na balsa aqui, não pode mais. 50 cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tiba Blackjack, aposto que suas Coins ganhem muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muito os Tiba Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas Coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Para você que está procurando serviço para a nova Quest Primal Ordeal, apresenta o time de serviço do Mat Show. Com mais de 800 serviços de Soul War feitos em todo o Tiba. E agora com a nova Quest Primal Ordeal. Tá esperando o que? Garanta já seu novo item bis. Contato logo abaixo via WhatsApp ou Instagram. O que é isso? Caralho, estou na treinadagem aqui. Porra... Porque... Mano... Mas foi a Paralive, mano. Está doido ou não está? Tomei com o Buê! Mano, tomei a PS ou tomei com o Buê? É, é, é. Vai cobrar esse filho da puta. Papo reto. Vem... Não, vem oramontos todo mundo que eu estou possesso. Não, vem oramontos todo mundo que eu estou possesso. Nossa, mas eu morri que nem um frango. É verdade. Pô, não vou nem falar na Guild que eu morri. Bom, pelo menos eu tomei TP, né? É claro! Você tem a Barbiz? Ou... Também é duro, né? Ah, eu morri. Ah, mano. Não, não. Não, não. É verdade. Tive Blackjack está com uma novidade. Quem fizer cadastro com o meu link agora, vai ganhar um especial key e um ticket de loteria. Mas só vai ser ativo quando fizerem a primeira aposta. Então tem que colocar pelo menos um TC na conta. E os 20 primeiros que se cadastraram pelo link da ursinha agora, estarão ganhando 10 TC da ursinha assim que fizerem a primeira aposta de um TC. Então bora lá, não perca tempo, o link tá na descrição. Caralho, o Zizo Zizo não tá morto? Olha a vida dessa cara, velho. Ah, só que só isso aí, só que só isso aí. E aí, 21 de life, velho. Massa, dentro de 50 a 11. Maravilha do céu. Caralho. Fiquei com 94 de vida, velho. Na moral, vou morrer de novo. Olha, passa na florzinha, passa na florzinha, porra. Tem outra ali, tem outra ali. Mano, não, deixa. Nasceu, nasceu. Nasceu, nasceu. Echeta essa porra aí, eu cheguei. Caralho, echeta essa porra aí, eu cheguei. Nossa, eu morri, cara. Eu morri. Não, bora, vaza, vaza, vaza. Onde você está, mano? Sobe, vai embora, vai embora. Meu Deus, cara. Que pariu, velho. Nossa, bati, bati. Caralho, mano. Não, não sei se for, mano. Tô perdido aqui, mano. Me fugi. É pro norte, mano. Não, não é pro norte. Ah, que merda. Sobe norte, Igor. O coração disparou agora, viado. Pro norte, pro norte. Sim, sim, pro norte. Vem, sobe aí, galera. Sobe aí. Aí, vem. Desce, Igor. Aqui, ó. Comigo, comigo, Igor. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Nossa, mano. Meu Deus. Desce. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto